Por onde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá Vejo crescer o meu rio grande, a gente não quer mais parar Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, a gente vai mais longe com o Tarso Gaúcho brasileiro, eu sou da terra inteira, aqui a gente cresce com o Tarso Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, aqui tem igualdade com o Tarso Gaúcho brasileira, eu sou da terra inteira, a gente participa com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar O rio grande segue em frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar O rio grande segue em frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso 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 Tarso